Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou o Ark, galera! Estou trazendo hoje, juntamente com o meu amigo Void, Total War, Britânia... Como é que é o nome? Socorro! Anos da Britânia! Eu ia falar o Anos da Britânia, mas isso é do Europa! Ninguém vai estar contra nós! E aí? O que tem de novo aqui, Void? Além desse mapa bonito, da gente estar jogando na Ilha da Inglaterra, desse monte de iconezinha aqui que eu nunca vi? Então, basicamente, eles colocaram mais foco na luta, na batalha, na guerra, e tiraram, por exemplo, agentes, religião, emboscadas e coisas do tipo. Então, é treta o tempo todo. É... As unidades... Eu não conheço tantos dos Total Wars, mas nos outros Total Wars, normalmente as unidades eram divididas do mesmo jeito daqui? Divididas? Em que sentido? Não! Ah, basicamente, cavalaria, arqueiro e pessoas com espada ou machado. É... Bem desqualificado. Então, o combate mesmo só se torna complexo no Warhammer. É, eles ficavam com mais... É que eles introduziram um monte de coisa esquisita, né? Vamos lutando contra isso. É... Mas eles colocaram lá monstros gigantes, monstros voadores, tem armas, tem uns bagulho de raio, então... magia. Então, é complicado eles balancearem ali. Deixa eu te contar que só dá pra eu observar a sua batalha, você acredita? Ah, mas é a mesma coisa, não? Ahn... Não, na outra dava pra eu controlar as unidades. Então, eu tenho que te passar as unidades. Mas dá pra passar? Dá, ué. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É porque os dois tinham que falar, não, vamos lutar. Não era? É. Mas se um falar que vai lutar, e o outro mesmo que coloque automático, ele luta também. Então... Deu na mão. Deu na mão. É. Olha lá. Nossa, agora que eu ouviu, o meu general nessa facção aqui usa cavalo. Os vikings eram uma infantaria. Ahn... Da hora. Mudanças, mudanças. Os cavalos aí, eles têm lança, é isso? É, esses aqui são, acho que, de Takasa Gaia. Ahn... Cara... Que jogo bonito. O jogo tá muito bonito. Tá bonito, cara. Eu curti, ó. Você vê as unidades ali perto. Na real, acho que é a mesma engenho do lá. Dá pra ver que as unidades são clonadas, né? Você vê... Ahn... Sei lá. Tem quatro homens diferentes. Quatro homens diferentes e você sai clonando. Mas... Eu não sei se você tá vendo ali no carinha de espada, no cantinho da esquerda dele. Tem dois clones do lado do outro e do outro... Aí do lado deles tem mais dois iguais. Ahn... Carinha de espada... Lá na frente. Estou vendo os lanceiros aqui... Ahn... Espada aqui. No cantinho. Lá na frente. Ahn é? É... É os irmãos ali. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Beleza. Poderia ser um pouquinho mais diversificado, mas tudo bem. Deste de missão. Onde está a frente? Onde está a frente? Onde está a frente? Onde está a frente? Onde está o ataque? Certo. Não, não, não. Não, não. Estou indo. Galera, você vai ir. Aquece! Lá, você vai. Certo. Certo forte. Certo. Eu vou correr para a frente. Vamos lá! Você está se sentindo! Vá! Vá! O que é isso? Não, não! Eu posso dizer algo. Eu vou tentar fazer uma zoeira. Eu vou tentar pegar o general deles com os lanceirinhos. Onde que fica o negócio de exausto aqui? É, o mouse em cima deles. Porque eles tem a linha... Verde e azul. Mouse em cima deles. Aí tem lá, disposto provavelmente. Calvary! As mãos do mouse em cima deles. Onde que fica a arma para o mouse em cima deles? Eu tenho uma certa distância para alcançar eles. Acho que talvez a gente não precisa avançar neles. É verdade. O mouse em cima deles. Move-se! A gente tem dois que querem de um no alcance e o inimigo tem um. Então se ficar competindo ali... Ah, eu estou correndo ali. A gente está correndo ali. É, esse daqui você mandou andar e ele corre. É meio estranho. Vamos lá. Vamos fazer uma corrida aqui para ficar na frente. Traga-o! Estão prontos? 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 Não estou com droga como Estão prontos! Estão prontos para os lances do topo! imediat dizь! Os Sons do Morrigão! A caverna, todos os atingirem para o mundo! Misericórdia! Eles estão abrindo a formação para não levar tanto. Eu vou correr para trás. Jogando para frente. O Sons do Morrigão! Especialmente! Vamos começar! Galiga-se! Ape para frente! Acavalia! O Sons do Morrigão! Lá para frente! Acavalia! Acavalia. Acavalia! Eu sei que meu cavaleiro é de azagaias também, mas não deixa de ser um cavaleiro, né? Pronto. Vou bater o general com o general, por que não? Eu vou tentar ir pelas costas dele. O general está sob ataca! Me desculpe! Priscilo, não! Dá um charge aqui atrás. Foda-se, azagaias da cavalaria, eu vou bater. Eu sou um cavalo! Pronto, botou o cara pra correr. Pronto, botou o cara pra correr. Ih, caralho, os caras voltaram lá. Perigo, perigo, perigo. Para de tirar no general. Perigo, perigo, perigo. Para de tirar no general. Estamos prontos para isso. Os azagaias deles! Ah, tá. Ah, tá. Ah, eu vou... A batalha está se torcendo em nosso favor. Beleza. Sordesman! A batalha está morta! O general está morto! Ah, eu vou bater o general aí, meu amigo. Foi fácil isso, não fiz nada. Fiquei andando por lá e pra cá. Cabe-se, Reiner! Sons de Maragans! Estranho! Estranho! A gente está indo atrás de Norsk, lembra? A gente correu atrás dos cavalinhos com um lance. Cadê os cavalos para correr atrás dos cavalos? Agora tem, pelo menos. Vamos lá. Fugiram. Vamos ver se conseguiu pegar uma skillzinha para eles fugirem. Aqui vai ser o mesmo esquema? Tipo, a gente enfrentou a rebelião. Ela vai morrer inteira ou não? Provavelmente vai sobreviver àquele carinha do cavalo. Ah, beleza. Então vai ficar lá mesmo para encher o saco. Legal. Estou apoiando um pouco, porque faz tempo que eu não jogo Total War. Então, fiz quase nada ali, mas... Foi divertido. Esse aqui ainda tem um pouco da tradição do Atlan, porque a cavalaria faz uma diferença, assim, bruta, muito, muito monstruosa. Mas não é tão bem quanto no Atlan. Lá você pega os lanceiros de frente com a cavalaria, pula em cima e sobra 20. Hum... Era muito, muito forte lá, putz. Se não perder rosto da cidade. Sua rola está se segurando em cima. cavalaria. Veja a 9! É sério? Uau! Era absurdo. Era uma bola de boliche. Os caras correram para outro território. Bota fuga. Ninguém vai impedir a nossa província. Não pode fazer isso. Ouro é o que será melhor. Pobre os povos, acho que não. Entendi errado. Fique firme! Para a glória dos povos. No caminho da guerra! Falta de povo. Falta de pessoas. Peraí, esse aqui é quem? É o meu herdeiro? Justicar. Guerreiro, esse homem deve estar. Eu quero recrutar um cara novo. Eu estou olhando aqui, aparentemente todos os outros povos, eles automaticamente são agressivos em relação a você. Depende. Eu acho que você não é um cara muito diplomático. Os vikings? Que legal, hein? Deixa eu ver uma coisa rapidinho. Eu recrutei um cara e como eu não tenho herdeiro, eu vou pegar esse cara e vou falar, você vai ser meu herdeiro. Porque... É, o filho que se dane. O filho é muito jovem. Então, deixa eu ver. Na verdade, eu vou recrutar mais uns caras aleatórios aqui e falar, vocês são tudo família. Hum. Vai amar o FII ou não? Amar o FII. Vai amar o FII. Vai ser Airemon. Parece um Pokémon esse cara aqui. Um Airemon. Não, não, não. Ser Airemon é Digimon. Não confunde as coisas. Não, é, não dá pra... Tem que ter dinheiro pra recrutar eles. Então, beleza. Deixa eu solucionar ele aqui. Eu comecei com cinco mil, cara. Você começou com um canto. Também, mas eu construí tudo ali, uns coisinho no começo e... Ele já solucionou tudo. O meu cara é bom. Ele é juiz, assertivo, defensor, belo. Olha que beleza. E renomado. Belo, olha que beleza. Beleza. Falando em beleza, pode ir então. Então... Na mesma cidade dá pra construir mais de uma coisa? Ahn... Não. Como assim? Tem dois lotezinhos ali. Só na principal, né? Principal se você crescer ela... Ahn, descontrole quando quiser. Interessante. Mas... Eu vou... Dar... Dar preferência aqui pra comida. Já que você que falou que comida... É bem importante. É um problema. Ata mais se você tá com vinte. Eu tava com sessenta, tá achando horrível? Se você fazer um exército completo, então é duzentos, né? Que você precisa só pra manter ele. Muita coisa. Eu ganho muito dinheiro, mas... Eu não tenho tanto espaço pra comida, assim. Não pode ser feito. Então eu tenho que conquistar. Tá, eu já tô sem grana. Vamos lá bater nos caras? Bora. Tá pronto? Pronto. Travar a batalha manualmente. O que você tem aqui? Lógico, né? Machados, machados e mais machados. Pronto, eu já sou fodão. Só aí. Um monte de machado. Os que eu tô jogando lá da Nortumbria, na minha campanha, também tem um machado puro ali. Vem, você olha pra um cara. O cara tem um machado ali. Ou ele tem uma espada. O que você fica com mais medo? Depende. Do que eu estiver usando de armadura. Você tem medo do lenhador ou do açougueiro, sabe? Sei lá. Depende. O do açougueiro é o Dexter. Eu lenhador é o Dexter também. Justo, tá bom. Beleza? Vamos lá. O que você vai controlar? Os bancos por trás das cenas. Isso não? Onde eu entrego isso aqui? É o botãozinho do ladinho ali. Um presentinho no canto esquerdo da... Acabou. 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 Tá bom. Eu vou pegar um prazo aqui. Outro do jogo aqui. Calma. É. Compreze seus personagens, cara. Escreve. Você também não tem a Infantaria com Lança. Não é os lanceiros do Serol. Pelo menos, cara. Escreve seus atores, cara. Cadê-nos! Criado. Quarter-focatão. O inimigo está chegando aí. O inimigo está chegando aí. Eles podem arrebentar esses caras. Um monte de opção aqui. Mostrar a estacionidade em campo. Ah, segura o espaço. O modo de guerra. Colocar suas tropas defensivas no modo de guerra. Uma coisa boa. Segura espaço. E desmarca o cadeadinho lá no símbolo da facção. E marca os dois de baixo. Segura espaço. Desmarca o cadeadinho no símbolo da facção. E marca os dois de baixo. Ícone do comandante, classe unidade. Isso. Agora a vida vai fazer sentido. Beleza, agora eu sei quem é o comandante. É, porque era... Eu não sei porque esse padrão aí, porque é ridículo o negócio que ele deixa de falar. Ah, tá. É tudo da nação. Lá do outro lado também é de cavalo, comandante. É, o cara, o cara manja. Doses cavalares de viking. O cara manja da cavalaria. É, bota um lanceiro para lutar com ele que GG. Consegui. Apesar que o lanceiro está do outro lado. O lanceiro está do outro lado. O que é bom? Está do lado do cavalo, né? É, que lá é cavalo de tacar tranqueira. É, ele vai ficar fugindo. Tá, então... Por que esses caras saem correndo desse tanto? Gostam demais de correr. Não, não, Fressler. Acho que aqui é São Sylvester. Para a tona. Não, não gostei desse... Out to run aí deles, não. Eu também não. Eu achei meio estranho. Não sei porque eles podem pegar um padrão e manter. Todo outro outro lado é diferente. No impart, você manda eles irem pro lugar... Não, eles vão tudo andando. Tudo que eles fazem, eles fazem andando. Porra! Rafa, coloque um inimigo em param you! Oh Manson! Rafa! Rafa! Muita, vou vingando para mim. Hit emiast me via! Eu amo eles! Eu amo eles, cara! Desculpação para mim! Desculpação para encontrar! Eu amo eles, cara! Eu amo eles! Eu amo eles! Eu amo eles! Os cavalos! Os cavalos! Cuidado com o charge aí do lado. Isso vai doer. Muito. Com compensação, eu vou poder pegar o exército deles também. É, vai vazar um sanduba bem sandubado. Os cavalos estão sendo atacados! Onde está? Onde está? Estão conseguindo matar eles. Eu estou conseguindo matar os cavaleiros deles lá? E morrer. Onde está? Eu vou azagá-los a usar! Eu vou azagá-los! Eu não vou tentar. Novo! Diretos de cima! Eles secaram antes da nossa força! Os cavalos estão mudando com o nosso redor. Todos esses cavalos! Vamos ver isso aqui de perto, porque eu não estou vendo a batalha de perto. Fica tristeza de não ter lançado o sangue ainda, né? Nossa! Ah, normal, né? Vai custar uns cem reais. E eu acho que ele vai vir aqui. Javelin! O que é isso? Javelin na bunda deles! Choh Sensai, sua mãe! Pedeira! Pena de arrependimento! Vem lá! No meio que eles saíam Vá-lo! E apontar a batalha de palma da batalha, Ahn! Leve ele volta, Apesar de que não tem o que confundir. O que é meu avião? O que é meu avião? Uma avião! Me dá pra ajudar! Move-se, Maes! Para o desafio! Lave-se, Maes! Um avião, Maes! Lave-se, Maes! Fale-se! Isso! O general está morto! O general inimigo morreu! Eu vi essa flechada de PRP! Uau! Foi bonito! É, esses bichinhos aqui dão bastante dano, mas o foda é o alcanço só. O lado bom é que eu ganhei bastante promoção aqui até. Aham! 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 Ah, foi bem tranquilo, perdeu quase nada. Olha os caras de machado lá. Ficaram só na brincadeira. Picotaram os lancerinhos deles. Os caras são muito fortes. Estão bem fortes. Eu estou tendo esse problema na campanha, porque eu mando de frente e ganho. Os caras subiram 3 níveis ali. Ah, não. O que mais subiu foi a Zagaia sua. Matou um general ali. Caramba! Uau! É, não. Se bem que na última ali foi flecha, né? Não foi a Zagaia. Foi ela mesmo. A Zagaia não? A Zagaia não? A flecha está tirando uns cavalinhos lá atrás. A flecha de fogo. Reventou os caras. Integrar guerreiros, aumentar a reposição, ganhar dinheiro, pedir resgate ou matar prisioneiro. O que isso aqui faz? Deixa os caras putos. É só para isso? E quem não gosta deles vai gostar do que você fez. Quem gosta deles não vai gostar muito do que você fez. Quem gosta deles não vai gostar muito do que você fez. Ah, entendi. Bom, eu vou repor a unidade, porque... Esse é o Escolha Neo. Ah, beleza. Completo... Inimigo abatido em batalha. Neodade, nível comando rebelde, tal, não se ver, etc. Ahn... hatten a feota 감�局 de,,, More pressionou. Aparentemente... Meu recurso especial é legitimidade. Então, eu preciso trazer laura culturales e obter um rei mais legítimo. E ajudar os deus que sem tak Counselor. O seu... Como é que é? Meu recurso especial é legitimidade. Tem que pegar as terras culturais e ajudar meus aliados Eu tava usando táticas equilibradas Ah, ainda tem isso Lute agressivamente É agressivo Agressivo normalmente morre mais gente dos dois lados Mas é bom quando você quer me matar mesmo Então, o que eu tenho que fazer Vem, o meu cara enfiou uma espada no olho do outro E guardando os jogadores Estão bem sucedida, perfeito Isso aí Você tinha matado o seu também ou não? Não, o seu correu, né? Eu entrei ali Liguei o fone e se matei Ah, foi uma beleza Ah, bom Então era isso Deu os nossos 20 minutos Que a gente mostrou aí pelo menos um pouquinho do jogo E vai depender da galera Se a série vai continuar ou não, né? Sim, pessoal E só que quiser aí Mais vídeos dessa Do nosso co-op aqui Então Dá aquela presença Que like e tudo mais Velho, realmente achei da hora isso aqui Antigamente eu gostava só de Warhammer Mas isso aqui é possível que eu goste Gostei do escândalo de eles simplificarem um pouquinho Tipos de unidades, etc E focar em outras coisas Comparando com Warhammer, claro Tinha muita gente com medo, né? Falando que vai ser um mini Total War, né? Porque é só na área ali do Reino Unido Mas eles expandiram bastante o mapa, cara Tem muitas cidades Se você for ver assim Tipo, não chega do tamanho do mapa do Warhammer Que é colossal Mas comparado a mini Total War Tá ali no tamanho certo É, e pelo menos aqui também Você não fica andando E não achando nada, né? Você anda um pouquinho Acho que um monte de cidade De cara Sim E as cidadezinhas aí Inclusive, como você viu Elas não tem guarnição Não tem nada É tipo, é vazia Você tem que defender com o exército Só a cidade principal Que tem muralha E é mais real, né? Até pra... É, muito mais real Até pra expandir Você tem que ir expandindo Um pouco mais equilibrado, né? Tipo, ah, eu tenho um exército Então dá pra abrir várias frentes Então... Daí que a comida é tão importante, né? Só a guarnição, digamos assim Dos povoados São os exércitos Você tem que manter elas móveis E tem que ter bastante exército Pra tá cobrindo vários lugares Cara, eu realmente achei bonito É a mesma engine do Warhammer 2? É a do Atila É um passo pra trás do Warhammer Mas, assim Eu acho que é a mesma base Uhum Gostei, né? Eu realmente gostei De interface dos íconezinhos Acho que, sei lá Ai do mal Talvez faz tempo Que eu não ouvi a outra E eu tô achando isso aqui maravilhoso Mas pra mim tá mais nítido as coisas Bom, galera É isso aí Obrigado pra todo mundo Que acompanhou até agora Deixe seu like Deixe nos comentários Se você quer que a série continue ou não Que eu vou tentar fazer o Void desbandonar É difícil pra caramba Mas vou tentar Então é menos Aquele é a Até mais Tchau, tchau Falou Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar o crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou E falou E falou